O que é ética, professor? A ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta. A vida, como nós somos livres, nos coloca três perguntas. Quero, posso, devo? Há coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que é? Isso significa que a ética, olha só, a ética são os meus princípios para decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que porque querem e podem, acham que devem. Há coisas que eu posso, mas não devo. Por isso a ética é, acima de tudo, escolha. Quando você pergunta na abertura do programa, por que algumas pessoas são de um modo e outras são de outro, porque elas fazem escolhas diferentes. Nessa hora, só para te dar um exemplo, eu não acho que a ocasião faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. É verdade. A decisão de ser ladrão ou não é a anterior ocasião. Milhares de pessoas todos os dias no nosso país se deparam com a ocasião do deslize e não deslizam. Pagam a conta, têm dificuldade, sofrem privação, mas não degeneram. Nessa hora, ética é escolha. Eu posso escolher na vida o malefício ou o benefício. Você sabe disso. Nós somos capazes de sermos anjos ou demônios. Eu sou capaz, por exemplo, quando eu era criança, de ir na escola, meu irmão vinha correndo e eu o ajudava. Mas também eu mesmo era capaz, quando ele passava correndo ao meu lado, colocar o pé para ele tropeçar. Eu sou capaz de dizer para a minha mulher que eu a amo, mas sou capaz também de pegá-la firme numa coisa que eu sei que eu vou machucá-la. Por isso é escolha. Sempre é escolha. Por isso ética não é cosmética. Ética não é uma coisa que a gente use de fachada e que possa ir degradando no nosso dia a dia. É possível acabar a corrupção? Essa é sempre a questão. Jamais. A corrupção não tem fim porque ela exige algo. Para ela terminar, é preciso que acabe a liberdade humana. A corrupção é uma possibilidade. Ela não é uma obrigatoriedade. Uma sociedade pode cercar tudo que limite que a liberdade seja mal usada. mas ela, para terminar, teria que extinguir a liberdade humana. Mas, Clara, a gente não tem como ter um mundo de bonzinhos. Isso não existe. Desde que o mundo é mundo, existe a corrupção e existem as pessoas que optam... Só porque, Mônica, nós somos livres. Se nós não fôssemos livres, aí sim, eu poderia ser alguém que faria coisas que não queria fazer. Mas a nossa liberdade permite a degeneração. A moral, então, seria botar a ética em prática? Então, a ética é a teoria sobre a conduta. A moral é a prática. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um princípio ético. Provavelmente você está bem. O que não é meu, não é meu. Isso é um princípio ético. Isso é a teoria. Na hora que terminar o programa, estou eu saindo daqui, você esquece um livro. Pegar o livro ou guardar para mim é uma atitude moral. O princípio é teórico. O que não é meu, não é meu. O ato moral é a prática de devolver o livro ou ficar com ele. Mas, Cortella, você fala que você não acredita que a ocasião faz o ladrão. Você não acha que o poder corrompe? Tem uma cena clássica num filme iraniano chamado Salve o Cinema, você conhece? Sim. Que você coloca um ator para mandar nos outros. Imediatamente eles se tornam um tirano. Então, se você observa, eu fui gestor público, eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo. Portanto, eu participei do poder mais diretamente. O poder te seduz à corrupção, mas ele não te obriga a ser corrupto. Eu participei de uma gestão onde não havia essa corrupção. Eu participei de uma atividade em que eu, embora várias vezes tenha sido tentado e às vezes tenha me tentado a admitir algum deslize, não o fiz. O que significa que o poder não corrompe obrigatoriamente. Ele cria uma circunstância em que eu possa fazer a escolha, porque há uma facilitação. Agora... Mas não é obrigado a fazê-lo. Espera só um minutinho, só um segundinho. A gente pressupõe que a igualdade esteja envolvida na ética. A ética tem um grande componente para ela funcionar, tem que ter igualdade, para todo mundo ter o mesmo tipo de ética, todo mundo ter o mesmo tipo de moral, os mesmos valores. Só que, será que a nossa desigualdade, que é gritante, não é ela que também é um dos maiores motores da nossa corrupção? Uma parcela, por exemplo, é o seguinte, não existe uma ética universal, não existe ética individual também. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, de uma sociedade. Não existe ética individual, existe moral individual, porque a moral é a prática. Os princípios são partilhados. Nesta hora, Bárbara, a ética universal mais próxima que nós chegamos foi a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, mas não temos. Se você observar, a desigualdade econômica e social, ela pode favorecer circunstâncias em que a pessoa seria impelida para poder ficar numa condição melhor ao delito. Mas não é assim. Ah, eu discordo. Nós temos, por exemplo, a pobreza como não sendo motora de fratura ética. Há muita gente que é absolutamente decente, vamos usar a palavra antiga, é pobre, mas é limpinho. É, mas não estou falando de pobreza, estou falando da desigualdade, da injustiça. Então, é que a desigualdade é econômica, social. E nessa hora, você pode ter sim. Agora, não haverá possibilidade, não entenderam, de uma sociedade onde você tem uma completa igualdade e o ato seja absolutamente unânime, porque nós não somos autômatos. Mas você não acha que ética e moral são uma construção também? Sim, claro. Porque o Contardo escreveu semana passada na Folha, você leu? Falando que ele achava que não dava para justificar um delito por conta da pobreza. Se uma pessoa não teve absolutamente nada na vida, se com 10 anos ela foi abandonada, ela não tinha o que comer, ela não estudou, se ela tinha uma dor, ela não tinha um remédio, essa pessoa, ela tem instrumentos para decidir? O que o Contardo escreve, Contardo Caligades escreve sempre muito bem, é que a pobreza pode explicar, mas ela não pode justificar. Justificar, Maria, você sabe, significa tornar justo. Eu sei que um menino que mete uma faca na Lagoa Rodrigo de Freitas para tomar o relógio de alguém, eu posso explicar a ideia dele ter a necessidade de querer ter dinheiro para atender ao consumo, mas eu não posso justificar. Não é justo que ele faça isso. Mas não é justo, mas isso não é retórico, se justificar e explicar? Não, porque o que é justo é aquilo que a gente entende como correto. A explicação é a capacidade de dar racionalidade a uma situação. Eu até entendo o que você fala. Alguém que foi privado de todos os bens e meios de vida, de afeto, de condição econômica, ele tem uma possibilidade maior de romper aquilo que é a norma de convivência do que um outro, mas ele não é obrigado a fazer. E onde vai o limite da ética? Até o limite da tua escolha. Exemplo concreto. A questão da honra. A minha honra está em mim. Quando eu sou fiel a alguma ideia, alguma pessoa, algum projeto, uma religião, sou eu que sou fiel. Se o outro não é, é uma questão dele. Se alguém, por exemplo, apodrece a saudabilidade ética veiculando na TV, no rádio, no jornal aquilo que não deveria, essa é uma escolha que ele fez. Mas não é porque o outro faz que eu tenho que fazê-lo do mesmo modo. Exemplo concreto. Existe um código para si. Sim. Vamos pensar o seguinte. Nós falamos muito no Brasil da patifaria, da banditagem, da política que corrompe, mas o número de brasileiros que faz isso não chega a 10%. Se você observar, numa cidade como Cascavel, ou Londrina, onde eu nasci, ou São Paulo, onde eu vivo, 90% ou mais das pessoas trabalham todos os dias, são decentes, não roubam, não desviam, não furtam. Bom, isto é, de repente, essa pequena minoria, e é pequena minoria, estou usando de propósito essa retundância, essa pequena minoria domina e faz achar, a grande maioria, certo, que o certo é aquilo que é errado. E não é verdade. Como disse um dia Rui Barbosa, de repente o honesto se sente um imbecil, à medida em que ele vê, como começa o texto do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades. Claro que, nesta hora, vale pensar algo. De fato, a ética é o respeito a uma série de padrões que deixam a vida decente, a pessoas que não o são. Mas elas não são minhas senhoras, elas não são minhas donas, essas pessoas. A minha conduta, o meu comportamento, não é dirigido por outra pessoa. Não é outra pessoa que diz o que eu faço ou não faço. Eu sigo a minha consciência numa comunidade. Por que eu estou afirmando esse ponto? Por conta até da citação de Aristóteles feita. Isto é, uma sociedade que deseje a ideia de isonomia, eu preciso não admitir as rupturas éticas. Mas eu não posso esquecer também que nós somos livres para cometê-las. Mais até do que de Aristóteles, eu gosto de uma frase de Manuel Kant, que é um filósofo alemão do século XVIII. Kant dizia, olha que princípio ético, esse sim, vale para todos os governos e todos os cidadãos. Kant dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Simples e direto. Olha só, tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que Kant não está falando contra a privacidade ou contra o sigilo. No fundo ele está dizendo, tudo que você não puder contar, você vai ficar com vergonha. Então não conte, não, não faça em vez de não contar. Nesta hora, a ideia de vergonha é forte. E tem muito sem vergonha, mas eles não chegam a 10%. O problema é que esses 10% sem vergonha, em qualquer área, na área pública ou privada, eles fazem parecer, aqueles que são decentes, que eles são maioria. E não são. E a gente, às vezes, recua quando não deveria recuar. E aí E aí E aí E aí E aí